Salve Deus! Continuando as nossas mensagens das sete igrejas, vamos agora para a igreja de Tiatira. Agora, a mensagem é um pouco longa, né? Então, eu não vou ler, né? Para o vídeo não ficar muito longo, eu também não sou muito bom de dicção. Então, acho melhor resumir essa mensagem, que é muito importante, que tem tudo a ver com o que estamos passando. Aliás, todas essas mensagens aqui são importantes, né? É preciso juntá-las e separá-las para a gente não confundir. E essa de Tiatira é importante, porque representa a França e os demais países europeus que mantiveram a tradição católica. Apesar dessa confusão, né? Boa parte do povo europeu mantém a tradição, né? Eles também fazem parte do povo escolhido. E o povo europeu, eles servem de exemplo às demais nações, né? Até hoje, né? Então, eles são importantes. E, até hoje, são os que estão, assim, na cabeça do planeta, né? No comando, né? Apesar de também terem seres infiltrados lá, né? Revoltosos, né? Com o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eles se infiltram nos povos de cabelo. Bom, como a gente sempre foi assim na humanidade, né? Há só as boas árvores, né? Que são, né? São atacadas. Então, resumindo a mensagem de Tiatira. Foi o que eu já falei, né? E aqui, ele também menciona uma profetisa no texto, né? Essa profetisa, o quê? É aquela mulher, né? Que representa a Revolução Francesa, né? Que é um mal, né? Que se espalhou por todo mundo. Por todo mundo, né? A mãe das revoluções, né? Então, todas as demais revoluções, né? Sangrentas da humanidade tiveram como base essa Revolução Francesa. Que eles conseguiram, à base do sangue, né? Impor, né? Um novo regime, uma nova ordem, né? Que, com o nome de iluminismo, né? Afasta as pessoas, né? Da espiritualidade. Atrasando o nosso progresso espiritual, né? Então, é uma revolução, né? Como eu já falei, afastou a nossa população do caminho certo, né? Fazendo com que ela se alimentasse de pecados e imoralidades, né? Como a gente vê com todas as revoluções culturais, né? Revolução de droga, que eu não preciso falar, né? A gente vai até cair numa parte negativa, né? Que não é o nosso caso. Nós queremos dar uma visão positiva do mundo, né? Que, na verdade, acontece. O mal, ele será subjugado. O bem prevalecerá, né? Nós estamos num momento crítico, né? Mas cada um escolhe seus amigos. Isso que é o... Isso que é o fixe da questão. Você não pode obrigar, né? Cada indivíduo tomar o caminho certo. Ele próprio tem que decidir, né? Cada um escolhe seus amigos, né? Então, resumindo a mensagem, que esses europeus, representados pela frase, né? Capitaneado por Paris, se mantiverem a sua fé, a sua tradição, na nova era, eles serão recompensados. E continuarão a manter a autoridade sobre as demais nações. A autoridade, como se... Continuarão a servir de exemplos, né? As demais nações. Continuarão na cabeça, né? Na locomotiva, né? Que traciona o nosso desenvolvimento. Então, é isso. Essa foi a mensagem da igreja de Tiatira. A gente vai fazer a mensagem da igreja de Tiatira. E a mensagem da igreja de Tiatira, né? A gente vai fazer a mensagem da igreja de Tiatira. O que é isso?